Eita, que segredo é esse? Tá bom que vocês vão estar preparados pra isso. Tamo sim. Tá bom. Fala devagar, porque eu tô com medo do que seja. O Coringa... O quê? Não é... Não. O verdadeiro pai da Carol. Quê? Quê? Hã? Coringa não é pai da Carol? Assim, na verdade, ela não é filho do Coringa, mas ela é da família Joker. Eles não são dois irmãos. Eles são três. Quê? Peraí, então a Carol é filha da irmã do Coringa? Já sei. E se a gente usar bola de cristal pra saber o rosto dela? Sim. Bola de cristal, revela pra gente. Quem que é a mãe da Carol? Me dá que meiau. Que isso, que isso, que isso? Estão preparados pra ver isso aqui? Não. Veio uma carta. Gente, é uma foto. É uma foto. Meu Deus. É uma Laura. Felipe. Galera! Gente, tô aqui com a Mulher Gato. Dá oi, Mulher Gato. Dá oi, Laurinha. Dá oi, Harleyzinha. Dá oi, Isa. Dá oi, Miau. Dá oi, Penizinha. Dá oi, Tizinho. Gente, estamos aqui com a bola de cristal. E a Miau vai contar o que a Lady Joker e a Carol fez com ela e com a filha dela. Conta, Miau. Bom, como eu já falei pra vocês, eu tava procurando a Miauzinha porque eu tinha que contar uma coisa muito, muito importante pra vocês. Só que aí no caminho, a Lady Joker e a Carol encontraram a gente, deram uma poção e a gente acabou desmaiando. Que poção era essa, Miau? Era uma poção pra gente fazer isso. É a gente o quê? O que você tá escondendo, Miau? Pra gente encontrar vocês mais rápido. Você tá mentindo. Você não sabe mentir. Fala a verdade, Miauzinha. Tá. Era uma poção que deixava a gente mais poderosa. Poderosa? Como assim? Forte. Como assim, mas forte? Fala a verdade. A gente é amigo há dois, três anos. Você tem que desembuchar e falar a verdade agora. Tá bom, tá bom, tá bom. Era uma poção pra gente se tornar mais poderosa do que a Lady Joker. Ah, e vocês acreditaram nela e tomou essa poção? Ela me forçou a tomar. Ela me forçou a tomar. Ela me forçou a tomar a buça. É, mentira. Verdade. Vem quem tá falando a verdade. Levanta a mão quem acredita na Miauzinha. Levanta a mão quem acredita na Mulher Gato. Você tá acreditando na Mulher Gato nada? Mulher Gato é mentirosa. Laurinha! Todo mundo, viu? Mulher Gato. Tá bom. A gente sabe que você sempre quer ser poderosa. Tá bom. Com canchinha, essa bola de cristal com uma varinha mágica pra cuidar vocês. Porque nem o livro da Malévoa ela já acordava. Porque eu acho que ela não usou veneno pra vocês. Ai, eu não sei o que ela usou. Vocês beberam alguma coisa? Era invisível? O que que era? Era transparente. Eu nunca vi coisa transparente. A Penny já deu alguma coisa pra você transparente assim? Mas além de fazer de vermelho, ela tem uns feitiços diferentes dela. Tem certeza. Ah, assim, ela sabe muita coisa. Tem coisa daqui, eu ensinei pra ela. Você, Mia? Você? Tá, mas você falou que tinha um segredo. Eu preciso saber que segredo é esse. Tá, que segredo é esse? Eu acho que vocês vão estar preparados pra isso. Vamos sim. Tá bom. Fala devagar, porque eu tô com medo do que seja. O Coringa... O quê? Não é... Não. O verdadeiro pai da Carol. O quê? O quê? O Coringa não é pai da Carol? Não, não é filha da Carol. Quem não. Quem que é? Ai, eu não sei. Mas é uma outra pessoa que eu não sei a cara dela. Mas ela não é filha do Coringa. Ela é filha de quem, então? De uma outra pessoa. A minha. Uma mulher estranha lá. Assim, na verdade, ela não é filha do Coringa, mas ela é da família Joker. Hã? A Carol? É. A... Ela é... Não, a Carol não. O quê? A mãe da Carol. Sim. Ela tá contando, gente. Presta atenção, Isa. Eu tô prestando atenção. Até agora eu só entendi que a Carol não é filha do Coringa. Só que ela é da família. Espera. Deixa eu contar, então. Deixa a Miau explicar. Escutem, eles não são dois irmãos. Eles são três. O quê? É o Coringa, o mais novo, a Lady Joker, a mais velha e a do meio. Não era o contrário? Não era o Coringa, o mais velho? A do meio, essa daí? Então, e a Lady Joker, a mais nova? E a do meio, que é a mãe da Carol. Espera aí, então a Carol é filha da irmã do Coringa? E a Carol nunca foi filha do Coringa? Só que a Lady Joker sumiu com a irmã dele. Como assim, gente? E ninguém sabe onde ela tá. Nem como é que é a cara dela. Já sei. E se a gente usar a bola de cristal pra saber o rosto dela? Sim. Bola de cristal? Revela pra gente. Quem que é a mãe da Carol? Pera. Ficou verde ainda. Pera. É, em vez de... De ouro, mas de... Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eu senti o cheiro do Coringa. Calma. Calma, 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 calma. Mas azul não é a cor Joker. Roxo é. Roxo é. A bola de cristal tá trazendo. Calma. Calma. Foi. Deixa eu ver. Me dá aqui, minha alma. O que é isso? O que é isso? Filma aqui pra mim. Tem um negócio aqui dentro. Não sei. Estão preparados pra ver isso aqui? Não. Tem uma carta. Gente, é uma foto. É uma foto. Meu Deus. Calma, Laura. Felipe. Calma, Laura. Essa aqui é a mãe da Carol? Que linda. Que linda. Então quer dizer que essa aqui é a mãe do Miguel também. É verdade. Ou será que o Miguel realmente é filho do Coringa? Eu acho que é só a Carol que não é filho do Coringa. É só a Carol que não é filho do Coringa. E por que a Lady Joker tá escondendo isso? Então se ele não... Então se o Miguel... Então se o Miguel é... Filha do Coringa. Mas o Miguel tá preso numa lâmpada e foi mandado ele embora. De qualquer jeito, eles são irmãos. E eles não são irmãos. Gente, a gente precisa chamar a Carol aqui. E contar a verdade pra ela. Eles são irmãos. Por que a Lady Joker tá mentindo? Porque ela sumiu com a mãe da Carol. A Lady Joker mandou a mãe dela embora. A Carol precisa vir aqui agora. Já sei. Laura, abre aquela porta. E fala mal da Carol. Fala tudo o que você quer falar mal dela que a Carol vai aparecer. Eu tenho certeza. Fala daí. Fala daí. A Carol é cheia. A Carol é chata. A Carol é chata. Ai, meu Deus. Segura ela. Segura ela. Segura ela. Segura ela. Daqui, daqui da minha mão. Carol, você foi enganada todo esse tempo. Você foi enganada todo esse tempo. O que é isso? Você. O Coringa não é o seu filho. Não, deixa eu falar pra ela. Calma, calma. Calma, eu conto. Eu conto. Carol. 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 A bola de cristal não mente. O Coringa nunca foi seu... O Coringa nunca foi seu... O seu pai não é o Coringa. Não, não é. Não é. Não é, não é, não é. Eu tô falando. Silêncio, silêncio. Deixa eu falar. A Lady Joker mentiu pra você esse... Oi. 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 Pra vocês também. Oi. Fica pra trás de mim agora. Você mentiu pra mim, Carol. Fala a verdade de uma vez e vai pra lá agora. Por que que você mentiu esse tempo todo pra Carol? Falando que ela era filha do Coringa e fez ela fazer mal pra todos os mini vilões todo esse tempo. Por que que você fez isso? Você mentiu pra ela todo esse tempo? Posso me explicar? Não. Já sei. Deixa ela ver com os próprios olhos dela. Olha aí. O que que é isso? Fala se essa não é a sua. Olha aí. Essa é a sua mãe. Essa é a sua mãe, Carol. Ela mentiu pra você esse tempo todo. Eu não sabia. Essa é a sua mulher. Ela é a sua mãe. Porque a Lady Joker sumiu com ela. O que que você fez com a sua irmã, Lady Joker? Eu não fiz nada. Eu porque... Deixa eu explicar. Eu quero falar das meninas que você. Por que o primeiro dela é verde e o meu não? Você acha mesmo que se eu realmente fizesse ela não tinha vindo de procurar? Se você sumiu com ela, obviamente que não teria como. Ela vinha atrás dela, né? Do bem para o mal e do mal para o pior. Fale a verdade agora. Fala, Lady Joker. A verdade. Agora tu não pode mexer. Espera aí. Eu tô arre... Eu tô arrependida. O que que você fez com a sua irmã? Cadê ela, Lady Joker? Eu... O que que você fez com a minha mãe? Eu sumi com ela. Subiu? Eu falei. Ela tá em... Hogwarts. Hogwarts? Eu levei ela pra outra dimensão. Por que você fez isso? Deixa eu ver a cara dela. Ah, mas eu falei que não suportava. Eu tô dançada. Mas eu levanto a sua sobrinha. É sua irmã? Como você fez isso com a sua irmã? Você fez isso com a sua irmã? Não, Carol. Carol, Carol, Carol. Segura ela aí. Carol. Eu, hein? E agora? Como que a gente vai achar essa mulher? Eu não sei se eu sou mãe ou não. Gelo. Que? Mas é Hogwarts. Não, vai pra Hogwarts. Carol, mas se você... Carol, mas se você for pra Hogwarts, você vai ter que deixar a gente. Mas eu preciso reconhecer a minha mãe. E você vai ter que deixar a minha mãe? Lady Joker, o mínimo que você pode fazer é levar a Carol pra Hogwarts pra ser a mãe dela. Sim. Foi você que ficou com ela se você não tivesse me... Ai, ela já tava... Vamos, 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 vamos. Mas já? Sim, agora? Mas a gente nem se despediu da Carol? Ai, ela chave. Nem se quer se despedir dela. Mas a gente gosta dela. Não. Pronto, já se despediu. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não acredito que a Carol vai embora, sério. Por que que você fez isso? A Carol era pra ficar com a gente. Agora, preocupa só, ela tem que ir embora. Ai, que pena. Ela tem que ir, tipo, no cabelo de panca. Tem certeza que você quer ir embora? Quero, eu quero conhecer minha mãe. Tem certeza? Então eu tenho um negócio pra te dar, peraí. Vamos logo, já tá na minha hora. Eu não confio em você. Ah, e daí? Eu só vou largar ela lá com a minha, ela e vou embora. Eu não quero que a Carol vá embora, deixa a gente dar certo. Você quer ir embora? Quero. E aí, minha mãe. Anda logo. Será, Lady Joker, deixa eu dar um presente pra ela, pelo menos. Vem cá. Sai daqui. Deixa eu te falar pra ela. Vem cá, galera. Ai, eu não queria que você fosse embora, mas tá, é a foto da sua mãe pra você. Obrigada. Usa com sabedoria e cuidado, lá eu sei que é um universo perigoso. Tá bom. Promete voltar pra visitar a gente? Não. Carol! Eu vou cuidar da galera aqui. Tá bom. Tá? Se cuida, Carol. Tchau. Tchau. Lady Joker. Acabou? Não volta pra cá, nunca mais. Acabou, eu prometo. Vamos lá, vamos lá. Ih, garota, se liga. Tchau, casinha. Tchau. Ou melhor. Até logo. Galera, parece que a Carol realmente foi embora do canal, então. E vai procurar a mãe dela lá em Hogwarts. Que universo é esse? Comenta aí embaixo pra mim. Deixa o like no canal e se inscreva. Será que a gente vai encontrar uma nova filha do Coringa? Ou será que essa mãe da canal vai vir um dia visitar a gente? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto